Fala meus amiguinhos! Beleza? Amiguinhos é fogo, hein? E aí galera, beleza? Como é que tá vocês? Tranquilo? Favorável? Também não, né? Deixa normal mesmo, beleza? Como é que tá aí galera? Tudo na paz? Galera que curte aí o canal Juntção BR, tamo na área galera! Vamos aí! Atividade, hoje é dia 19 de abril de 2016, terça-feira, quase às 5 horas da tarde agora Via Anhanguera, sentido São Paulo, aqui na região de Valinhos Tô voltando ali de Santa Bárbara do Oeste Hoje deu uma enrolada, demorou pra descarregar, carguinha do Walmart lá Hoje tava meio enrolado o pessoal lá e demorou Mas tá bom, vamos encostar ali em Louvreira agora, esperar a carga da noite E vamos tocando, né galera? É o que liga! Deixando um abraço aí pra todo mundo que tá curtindo os vídeos Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal Juntção BR Segundo o pessoal aí, tá cada dia melhor Da hora, obrigado hein, pelos elogios aí Críticas são poucas, mas também são bem-vindas Graças a Deus aí Só tem um outro chato aí que às vezes fala uns bagulho Assiste um vídeo só e já fala assim, sem conhecer o canal, sem conhecer os vídeos Mas o importante é que a maioria acompanha aí, ir direto, ver todos os vídeos aí Conhece a gente, sabe como é que a gente é, né? Né não galera? Vamos bater o papo aí, fazer um videozinho, bate papo aí Galera, tem muita gente me perguntando assim Acho que pelo fato de eu ter meu caminhão, de eu trabalhar aí E eu falo mesmo Sobre o serviço Vocês estão ligados que aqui não tem enrolação, né? A gente não enche linguiça, né? A gente fala de valores, fala de serviço Fala o que é bom, fala o que é ruim A gente sempre conversa aí, né? Tem muita gente me perguntando, galera Se compensa comprar um caminhão na crise Compensa comprar um caminhão com essa crise Ah, como é que tá de serviço Ah, dá pra se manter Dá pra pagar tanto de parcela Dá pra comprar um caminhão assim, assim, assado Tem muitas perguntas assim, nessa linha, assim, desse estilo Então pra todos vocês que perguntaram Eu vou falar, vai esse vídeo aí pra tentar esclarecer, né? Tentar explicar mais esse ponto aí Né não? É o seguinte, galera Ó, essa crise É bom pra comprar as coisas, sabia? É bom pra você fazer investimento É bom pra você, se você quiser comprar caminhão Por quê? Esse caminhão tá muito barato Caiu muito o preço de caminhão Caminhão tá muito em conta o preço Então compensa comprar Pra quem tem dinheiro Pra crédito Os bancos não estão liberando crédito, galera Não sei o que aconteceu Até aconteceu comigo aí Eu tentei comprar a carreta É... Não deu Os bancos dizem que o score tá baixo Eles não estão querendo liberar crédito E eu já ouvi de outros parceiros aí Não é só eu que tô nessa situação Muita gente falando disso Que tentam passar ficha de financiamento É... E não tá aprovando Diz que tá com o score baixo Segundo informações não oficiais Diz que o governo Que mandou os bancos segurar os créditos, né? Não sei Não sei, não é oficial Não posso confirmar essa informação Mas... Ó o outro Nossa, eu ia quase entrar agora Ainda bem que ela segurou Mas tá meio difícil pra conseguir crédito, galera Se você tiver um contato bom aí De crédito Compensa arriscar Agora, serviço Compensa comprar um caminhão nessa época Depende Você tem um contato Você tem uma... Já uma direção a seguir Já tem um caminho a seguir Se você tiver Uma linha já seguida Ó, já tem uma ideia Comprar tal caminhão Vou agregar aí tal empresa Vou fazer tal linha Vou puxar tal carga Você já tem tudo nos esquemas, já Você já tem... Já tem a caminhada todinha Não compensa arriscar pra você Nessa situação Você tem dinheiro Você tem uma ideia aí De contato De serviço Você já tem uma direção a seguir Você conhece um pouquinho de caminhão Sabe trabalhar por conta Isso aqui é muito importante, ó Tem que saber trabalhar por conta, galera Eu já fiz vídeo falando disso aí Principalmente em época de crise É... Você não vai faturar igual Em outras épocas, né? Você vai faturar diferente Vai faturar menos Você vai ter uma prestação pra pagar Você vai ter os gastos do caminhão Você não vai comprar um caminhão novo Querendo ou não vai dar gasto Dependendo do serviço que você for fazer Da linha que você fizer aí Tudo isso aí influencia Compensa comprar um caminhão Pra vocês nessa situação Agora Eu vou sair da empresa Que eu trabalho Vou pegar a rescisão Vou lá Vou dar entrada no caminhão Vou fazer 5 mil de prestação De parcela Num caminhão Num cavalinho Qualquer coisa aí Que você for comprar pra trabalhar Mas eu não sei onde tem serviço Eu tenho que arrumar serviço Ah, Gilson Arruma um serviço aí pra mim Não dá Não tem como Mas não é assim, galera Um trabalho agregado aqui Uma que eu nem tenho muito contato, né? Eu tenho os contatos que eu fico pesquisando Eu sempre tô pesquisando, né? Mas... Pra mim Te indicar um serviço E botar você dentro de um serviço É diferente Porque Às vezes você não mora na mesma região que eu Olha, eu boto o carro Quase entra em parte do caminhão de novo O pessoal tá meio doido aqui, né? Agora, hoje Olha Tá meio enchampado Às vezes você não mora na região que eu moro É... Depende da região que você mora aí Que nem tem gente do Brasil inteiro agora Assistindo os vídeos aí É... Vai depender muito disso Tem vários fatores Pra vocês É... Saber se é um momento bom pra comprar um caminhão Entendeu? A ideia é essa É verificar tudo isso Você tem dinheiro Você vai fazer dívida Você vai sair da empresa Vai pegar sua incisão É... Você tem... Então, galera Voltando aqui O assunto aqui que a gente tava falando O celular esquentou E cortou o vídeo no meio É... Como eu tava falando, galera É complicado Nessa época de crise aí Se... Se você não tiver um... Uma luz aí Um caminho a seguir É... Eu não aconselho É difícil mesmo Tem gente aí que fala de vender carro Vender casa Pra comprar caminhão Entendeu? Pra essas pessoas eu não indico Principalmente em época de crise Entendeu? Nessa época que a gente tá vivendo aí O país parado Tudo parado Quem tá no ramo Tá se virando Entendeu? Ah, mas eu tô trabalhando Eu tô trabalhando Graças a Deus Por isso que eu tô te falando Quem tá no ramo Tá se virando Porque não pode ficar parado Agora você entrar no ramo Você tá procurando Você tá entrando Você tá começando do zero Entendeu? A gente já tá no meio do sistema Eu, graças a Deus Meu caminhão tá pago É... Tem uns parceiros aí Que tá com o caminhão pagando Mas tá... Tá na luta, né? Às vezes enrolado Pessoas são atrasadas Mas não pode parar, né? Porque já tá dentro do sistema Não tem como Mas pra você que vai entrar Galera, pensa direitinho É... Põe na balança aí Eu tenho dinheiro Pra poder entrar no ramo E ficar confortável? Ah, eu tenho dinheiro Tipo assim Se eu não arrumar um serviço Durante dois meses Eu consigo pagar a parcela Ou eu... Eu vou depender disso aqui Pra me comer Eu vou depender do caminhão Pra me sustentar minha casa É... Ou eu vou fazer só por investimento Ou só porque eu gosto Vai ser meu meio de vida Tudo isso aí Vai influenciar na sua decisão Se compensa comprar o caminhão Agora ou não E... No mais é isso aí, galera Não... É... É... É uma decisão particular De cada um, entendeu? O que que eu acho? Na minha opinião Eu hoje Se eu não tivesse caminhão nenhum E... Eu não tivesse lugar Pra pôr pra trabalhar Ah, eu não sei onde põe o caminhão Pra trabalhar E eu não arriscaria Comprar um caminhão agora Principalmente aí Tudo... Tudo quebrando É... Se eu fosse Se tivesse dinheiro Vai Eu tenho dinheiro Eu tenho 100 mil reais na mão Pra me comprar um caminhão Pra me comprar um caminhão Vou comprar um caminhão Com 100 mil reais Eu não vou depender do caminhão Por agora Não depende do caminhão Por agora É... Vou conseguir me segurar aí Dois, três meses É... Sem depender do caminhão Vou só não ganhar nada Não vai ter problema Olha, tá saindo um caminhão ali Com a navaga Se eu não tiver Serviço Não vai ter problema Não vai influenciar Aí beleza Vai, vai fundo É... Se você tiver outra fonte de renda aí Não sei qual que é o particular de cada um, né? Você quer investir nisso aí Vai, vai que vai Entendeu? Agora Pra você Pegar todas as suas fichas Apostar num caminhão E sem conhecer o ramo Sem saber Pra que lado ir Eu acho que não é legal Nessa época agora A não ser que você tenha um contato Como eu te falei Se você tiver contato Aí é... 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 É um pouco mais fácil, né? Porque nem todos os contatos também São garantia de você Pagar um caminhão inteiro É difícil você pagar um caminhão inteiro Trabalhando numa empresa só Com uma pessoa só Entendeu? Geralmente você fica dois anos aí Ainda mais a gente que é autônomo Você fica às vezes um ano na empresa Seis meses Aí já sai Aí recebe outra proposta melhor Ou... Não dá certo Ou você vê que não tá faturando legal Tudo isso aí é pontos pra se verificar Entendeu? Porque a gente não é... Não é registrado Não tem contrato É assim Tem serviço e você trabalha Não tem Infelizmente você fica parado É assim que funciona Mas beleza, galera? Espero que dê Tenha dado aí Pra vocês Compreender aí Mais um pouquinho aí Vê direitinho aí O particular de cada um É... Como é que é a sua situação Você que quer entrar no ramo aí Em época de crise aí Vê qual que é a sua situação É... É viável pra você? É isso tudo que eu expliquei? Dá pra você fazer desse jeito? Beleza Se você ver que dá E outra Eu sempre falo assim Caminhão não é investimento Galera Não queira um caminhão Pra você ganhar dinheiro Assim Subir de vida Ganhar dinheiro Investir dinheiro Por quê? O caminhão desvaloriza O caminhão te dá gasto O caminhão tem manutenção Você vai ter que comer dele É... Você vai comprar ele por 100 mil hoje Daqui 2, 3 anos Você vai ter que trocar de caminhão Pra poder continuar girando no mercado E você vai vender ele por 80 mil 70 mil Dependendo Se for na troca ainda Vai ser mais ainda Aí você vai pegar outro financiamento Num caminhão caro É... Vai pagar juros Depois quando você for vender o outro Entendeu? Por isso que não é investimento É uma bola de neve Assim Você compra o caminhão hoje Amanhã ele tá valendo menos Se você tirar ele da agência hoje Amanhã você for vender ele Você já não pega o valor que você pegou Entendeu? Essa é a realidade Se você não quer investir em caminhão Você... Pra ganhar dinheiro Mas sim pra você viver Você ter seu meio de vida É... Vai, vai, vai em frente Agora... Se você não tem um... Uma noção ainda Uma direção a seguir Se você não tem um contato bom Espera mais um pouco Espera aí passar essas crises políticas aí Que é o problema do Brasil, galera Não é financeiro O problema do Brasil é político A crise do Brasil é política O Brasil tá parado Porque os políticos Começaram a brigar entre si lá E quer tirar presidente E... E quer tirar o vice Depois que o vice assumir a presidência É uma treta danada E agora tão votando impeachment, né? E... Depois que passar isso tudo aí A hora que trocar esse governo aí Eu creio que o negócio vai começar a girar de novo Os bancos vão começar a liberar crédito Pra poder movimentar a economia, né? Porque a economia do país tá parado Se o governo não trabalhar O resto do país não trabalha Infelizmente é assim que funciona Então espera aí Até o fim do ano Pra ver o que acontece Comecinho do ano que vem Aí você já entra mais garantido, né? Você já pega a máquina acelerando Você já pega o país acelerando Rumo ao crescimento de novo Você consegue crescer junto, entendeu? Você vai pegar bons tempos aí De serviço, de produção De movimentação financeira do país, né? Porque eles vão querer acelerar o processo Pra poder recuperar o prejuízo, né? Recuperar esse tempo que ficou parado aí o país, né? É assim que vai funcionar Então depois que passar a crise O pessoal começar a acelerar Vocês vão ver que o bicho vai pegar Mas faz isso aí, galera Se você puder esperar mais um pouco aí Se você que não é do ramo aí Tá entrando agora Ou você que é motorista Quer vender e pegar a sua rescisão Pegar um dinheirinho que você poupou aí Durante um tempo Pra investir no seu caminhão Pra comprar seu caminhão É... Se você puder esperar mais um pouco aí Eu acho que é mais viável, entendeu? Quem já tá no ramo sabe o que eu tô falando Quem já tá aí na luta aí É... Sabe que tá meio complicado É assim Beleza, galera? Mais um videozinho aí Finalizado Queria agradecer aí vocês Obrigado aí Espero que eu tenha ajudado aí Com mais esse vídeo Valeu aí A todos que estão curtindo Mais esse videozinho aí E vamos que vamos Guarde aí Que logo logo tem mais vídeo Beleza? Um abraço, galera Tudo de bom aí pra vocês Valeu E aí Obrigado.